Cansado de tudo ser sempre igual? Enjoado de tudo ter sempre o mesmo sentido? Fatigado das mesmas verdades de sempre? Então venha, e vamos fazer do mundo um lugar mais interessante Complicando Olá pessoal, meu nome é Cleverson e sejam bem-vindos ao primeiro episódio de Complicando E para esse primeiro episódio, vamos começar com o filme Frozen Frozen é uma animação de 2013 lançada pelo Walt Disney De tanto sucesso, que além de um Oscar, faturou 1 bilhão e 72 milhões de dólares de bilheteria E à primeira vista, parece que é aquela coisa de sempre Com princesas, animais engraçados, vilões, músicas Uma história de amor e aquele final feliz clássico E realmente não foge muito disso E justamente por parecer essa coisa básica de sempre Que vale a pena deixar as coisas um pouco mais interessantes Contextualizando, Frohan é baseado no conto A Rainha da Neve De Hans Christian Andersen Inclusive, é feita uma homenagem Com o nome dos personagens Hans, Kristoff, Anna, Sven Repita bem rápido para entender Frozen começa com uma sequência musical de homens que trabalham com gelo São quebradores de gelo Pode parecer meio estranho, mas daria para tirar muitas conclusões dessa primeira parte Que inclusive introduz o tema psicológico da história Só que esse filme não é sobre trabalhadores de gelo E sim sobre Elsa e Anna Mais especificamente, sobre o relacionamento delas As duas são irmãs, princesas de Arendelle e também as heroínas da história No caso, são consideradas heroínas não só por terem um papel central no filme Mas também porque cada uma a seu jeito passa pela jornada do herói As duas tem características mais modernas de fazer essa jornada em comparação com outros clássicos Especialmente por não serem heroínas que têm que ser salvas O principal é que cada princesa apresenta peculiaridades muito marcantes Que as definem e ao mesmo tempo fundamentam a trama da história Anna é a irmã mais nova E é também extrovertida, energética, impulsiva e sociável Enquanto Elsa é introvertida, cautelosa, controlada e às vezes meio gelada Além de ter um estranho poder de congelar Anna representaria a extroversão, a vontade de socializar e interagir com o mundo Enquanto Elsa representaria uma personalidade introvertida Ou mesmo as forças internas de uma pessoa Isso torna o dilema da relação entre as irmãs Também uma variação do dilema que ocorre com pessoas de personalidades diferentes Ou do dilema entre vontades conflitantes que existem dentro de nós Entretanto, apesar dessa diferença fundamental As princesas são bem próximas no início do filme E em parte isso se deve a um terceiro personagem muito importante O boneco de neve tem um papel de ligar os diferentes mundos e abrir portas É um psicopompo Inclusive isso combina muito com o fato de ser um humanoide de gelo Que adora braços quentinhos e quer Com existir o quente e o frio E Olaf também pode ser considerado um coadjuvante cômico Com o papel de aliviar a tensão e fazer piadas Como indica o seu nome, Olaf Ou um personagem criado só para servir como merchandising Mas voltando as princesas Enquanto são crianças e ainda estão se desenvolvendo Brincando e aprendendo sobre si mesmas e o mundo Uma tragédia ocorre Elsa congela a cabeça adiana Uma cabeça congelada pode simbolizar algo muito complicado Congelar acaba por prender ela nas mesmas ideias frias de sempre Não permitindo algo novo e acabando com qualquer magia E isso pode simbolizar muito bem um trauma Uma experiência dolorosa que pode gerar a necessidade de uma defesa psíquica em resposta Como uma certa dissociação, afastamento, dificuldade de relacionamento e esquecimento E como defesa dos poderes de Elsa, seus pais resolvem fechar as portas e janelas do castelo E as portas também marcam o isolamento de Elsa e Anna Assim como a impossibilidade do seu relacionamento Como acontece em um trauma Fechar as portas e janelas acabam ajudando Elsa a treinar a habilidade de esconder e parecer uma boa garota Mas não ajudam realmente a lidar com seus poderes gélidos Especialmente por serem intimamente ligados com o seu estado emocional E o mesmo vale para Anna Que acaba tendo uma infância solitária e não se desenvolvendo socialmente Outro símbolo desse momento é a luva Que além de ser usada comumente para proteger contra o frio É também algo para não encostar Auxiliar a ocultar e evitar a contaminação emocional E é meramente simbólica Pois Elsa consegue congelar até grilhões de ferro A postura desses pais pode parecer uma grande idiotice Sendo inclusive esse o motivo que levou algumas pessoas a interpretarem o filme Como uma crítica a pais abusivos e repressores Deixando a complicação que é o simbolismo dos pais e sua função de lado Esse não é um modo de agir em comum Pelo contrário, é igual a quando evitamos coisas por serem perigosas Como mexer com fogo e facas É necessário enfrentar esses perigos se quisermos cozinhar Mas isso não quer dizer que seja seguro deixar uma criança fazer isso sozinha Certo ou errado O fato é que essa é a resolução que eles encontram no momento E é assim que tudo se mantém até a hora da coroação de Elsa A coroação é uma cerimônia que representa o momento em que a princesa atinge a maioridade Está pronta para assumir o papel que antes era de seus pais E transcende sua condição de princesa Assumindo o poder sobre si mesma e sobre o seu reino O governante também simboliza a tendência consciente e dominante do reino Ou seja, o que um povo diz ser e o que diz querer Assim como a visão que tem sobre si mesmo de um modo geral Além de tudo, a coroação também é um momento terrível para Elsa Por ter que se expor e arriscar mostrar seu segredo E por mais que tente manter as aparências E deixa seu toque gelado em tudo Já Anna, passando anos sem sair do castelo Fica exultante Por finalmente poder ter o que tanto queria As portas do palácio abertas Para ver o mundo se relacionar O problema é que, por ter ficado isolado há tanto tempo Ainda é muito inocente E se abre para o mundo de uma forma muito escancarada Inclusive nesse momento tem a concepção de Com essas diferenças Fica óbvio o conflito de interesse entre as duas irmãs Em várias histórias, como a da Chapeuzinho Vermelho Um feminino inocente demais Tende a se deparar com um vilão Um masculino sombrio As princesas se deparam com o príncipe Hans E o duque de Welsenthal Sempre confundido com Welsenthal Hans possui uma aparência perfeita Um comportamento perfeito E é perfeitamente perfeito Adapta-se com excelência E lida muito bem com a sociedade Mas essa é só uma máscara É muito próximo do que a Chapeuzinho desejaria conseguir Mas enquanto ela esconde um grande poder interior Hans, no fundo, no fundo É simplesmente vazio Tão vazio que teve alguns dos seus doze irmãos O considerando como inexistente E para existir para o mundo Em vez de seguir o que deseja realmente Busca o poder e a admiração dos outros a qualquer custo Claro que não é só nos filmes Que temos pessoas tão vazias Que precisam virar um mero espelho do que a sociedade idealiza Para existirem e serem notadas O duque é um sujeito Que tem o desejo de conhecer completamente o reino E explorar ao máximo suas belezas É um desbravador O primeiro Um conquistador Aquele que quer entrar onde ninguém antes entrou Na verdade essa descrição também valeria para a Ana Mas o duque se destaca por expressar essas características De um modo um tanto maligno Tem habilidades sociais pouco refinadas Pouco autocrítica É individualista Preconceituoso E quer tirar vantagem do que puder A qualquer custo É o próximo de um pichador Que escreve com uma letra horrível O próprio nome é uma parede branca recém-pintada Alguns políticos Os colonizadores ao se depararem com os habitantes da América Ou mesmo o próprio lado negro do capitalismo E é também pela introdução desses dois Que os ventos da mudança chegam a Arendelle Ana em sua busca por portas abertas Acaba encontrando no reflexo de Hans O que tanto buscava E também o que considerava como ser o amor O resultado é E não só isso Mas também E essa é a essência da história Apesar de quererem se relacionar E terem boas intenções Possuem características tão opostas Que não conseguem entender as necessidades Uma da outra E acabam impondo suas próprias respostas agressivamente Elsa apenas vê como solução Se isolar Sem entender a necessidade fundamental De sua irmã de se relacionar E Ana só ficaria satisfeita Ao se expor ao mundo Sem entender o quão perigoso E aterrorizador isso pode ser para sua irmã A ameaçando ao se aproximar demais E a cada movimento de um lado O outro acaba se sentindo mais ameaçado E a repercussão que isso causa Faz com que Elsa fuja E congele todo o reino Incluindo os fjords A porta do reino para o resto do mundo Ameaçando a existência dele Uma consequência interessante é que Como Ana decide ser em busca de sua irmã Quem fica como responsável pelo reino nesse momento É justamente o simpático Mas congelado Hans Bom demais já vimos uma pessoa mascarada Com desejo de poder Assumir ele Enquanto quem realmente devia cuidar do país E está ausente Em todo caso Aqui é um ponto chave da história Um momento tão importante Que transformou a vilã em protagonista E marcou o filme como um tema Para um movimento gay Um movimento feminista Uma crítica a pais repressivos Um movimento para a libertação Da sociedade repressiva O símbolo do alto empoderamento de uma pessoa O símbolo da liberdade sexual O símbolo da revolta contra os pais e a sociedade O símbolo de um filme religioso Um filme satânico Um filme conservador Um filme liberal Um filme sobre a depressão Um filme feito para promover comercialmente a música de fundo Desse momento E meio que é tudo isso mesmo Inicialmente Elsa foi pensada como uma vilã Mas virou uma co-heroína Após os produtores verem essa parte do filme Que de modo geral Representa justamente esse momento de libertação Autoafirmação e transformação Que permite que ela seja quem realmente é E os seus poderes sem medo Mas se o filme acabasse por aqui Elsa não teria mais evolução enquanto personagem Pois na verdade se abrigou em um mundo criado pela própria imaginação e os seus poderes Mas não resolveu seus problemas E por mais bem intencionada que fosse Acabaria se tornando mesmo a vilã da história Por condenar todo o seu reino ao congelamento Entretanto, nesse momento Ressurge Olaf Um boneco de neve que Sem saber A própria Elsa da vida Enquanto celebra seu isolamento E aceita ser como é E outro personagem que também reaparece É Kristoff O quebrador de gelo Que agora não tem mais emprego Kristoff é um personagem um tanto solitário Que foi criado pelos trolls de pedra E em geral Não sabe muito como confiar em outras pessoas Preferindo ficar na companhia Penutts Van A reina Fugindo do estereótipo idealizado Do herói salvador de princesas Representa um homem mais real É ao contrário do perfeito Hans E tem como função Muito mais ser um ajudante Que auxilia a Anna a entrar em contato Com forças naturais Dando um contraponto Sobre como ela vê o mundo E mesmo um pouco de bom senso E ao mesmo tempo Anna também vai humanizando E tornando mais afável Esse quebrador de gelo Com Kristoff, Sven E principalmente a ajuda de Olaf Que curiosamente encontra E diz como abrir uma porta Ana, apesar de todo o histórico De portas fechadas Consegue entrar no castelo E nesse reencontro Apesar de felizes e diferentes As duas irmãs ainda não conseguem Resolver suas diferenças Pelo contrário A tempestade de neve e a música Marcam exatamente O agravamento dessa tensão entre elas Elsa insiste em ser deixada sozinha E que está feliz E tem medo de feliz sua irmã Se ela não se afastar Já Anna insiste que pode ficar Junta da sua irmã Por ajudar ela com seus poderes E descongelar o reino Nessa posição sem resolução O conflito chega ao seu ápice O que faz com que Anna Tenha seu coração congelado E o castelo de gelo quase desmorone Congelar um coração É congelar uma essência Emoções e mesmo a vida Seria como virar um zumbi Um Hans Ou no caso de Anna E se envolve anular a esperança De se relacionar com sua irmã E o mundo Já Elsa Junto com seu golem Em um castelo de gelo assustador Respondem agressivamente A qualquer interferência externa Criando um impasse E nesse momento Os vilões tem um papel fundamental Para dar continuidade na história E no desenvolvimento das heroínas Inclusive para que elas Não se tornem as vilãs Anna Depois do prognóstico dos trolls Procura Hans Para o ato de amor verdadeiro Que poderia salvá-lo Contudo encaminhado Para um final feliz De contos de fadas Hans Que tem a função De ser uma imagem E não de amar de verdade Deixa de ser o amor Que abre portas Fechando a porta E a possibilidade de amor E Anna fica sozinha Não ter entendido Esse lado que Elsa representa Mais profundo E mesmo perigoso Das pessoas A faz enfrentar problemas Com sua irmã e Hans E com seus próprios sentimentos Mas nem tudo está perdido Pois quem novamente Abre uma porta para ela É Olaf Que não apenas a anima Mas também sugere Uma outra concepção de amor A oficial do filme Do outro lado da história Hans evita que Elsa Assuma o rótulo que lhe foi dado E ainda a salva Nisso a leva para a cidade E a prende com grilhões na cela Como se estivesse Obrigando ela A se relacionar com a cidade A falha de Elsa Em lidar com esse lado Que Anna representa A expressão de seus poderes Emoções E de entender a influência Dos relacionamentos A faz ter problemas Com sua irmã Hans E toda a política da cidade E sua resolução É congelar ainda mais E quando Elsa Recebe a notícia Que teria matado Anna Congelando seu coração A tensão atinge o ápice E nesse momento de desespero Tudo começa a se encaminhar Para o tão esperado final feliz O final feliz Geralmente aparece Quando no final da trama Um conflito é resolvido E os opostos se unem Tradicionalmente Esse final feliz Acontece após ter sido Enfrentado um vilão E a união dos opostos Aparece como a união De um homem e uma mulher Marcado pelo beijo De amor verdadeiro Algo digno de um poema De amor romântico No caso de Frozen O final feliz Assume uma roupagem Mais moderna Os opostos que se unem São as duas irmãs E suas diferentes características Quando ao invés De impor uma resposta Ou mudar a outra Resolve seu conflito Com o terceiro fator unificador O misterioso amor Como esse momento É simbolicamente do casamento Não é de se estranhar Que algumas pessoas Tenham relacionado com Ah, deixe pra lá O fato é que Com um Olaf Que pode viver no verão Um Christoph mais humano Uma Ana Não tão inocente E mais segura E com Elsa Controlando melhor seus poderes E conseguindo ser ela mesma E finalmente A possibilidade De coexistência Desses opostos O filme se encerra Frozen é um filme Muito interessante simbolicamente E pode inclusive Ser usada como analogia Para muitas outras coisas E fica também Para você tirar Suas próprias conclusões E com isso Vamos fazer o mundo Um pouco mais interessante Aos pouquinhos Complicando Aos pouquinhos Aos pouquinhos Aos pouquinhos